Música Santo Padre, esta é a juventude do Papa Depois de 26 anos, a Jornada Mundial da Juventude volta à América Latina Recordando que a primeira edição foi em Buenos Aires Amada cidade do nosso querido Papa Francisco É com imensa alegria que o saudamos e o acolhemos aqui em Santo Padre Nesta América Latina, tanto sua conhecida O Rio de Janeiro o recebe e a todos os jovens que aqui estão E ainda virão de braços e corações abertos A casa é nossa Obrigado por presidir este encontro tão aguardado pelos jovens e pela Igreja do Brasil Escolhido pelo predecessor de Vossa Santidade O Papa Bento XVI A quem também agradecemos Com o qual Vossa Santidade rezou dias atrás Por esta juventude que agora está diante dos Vossos olhos A Praia de Copacabana, que leva tal nome em homenagem a Nossa Senhora de Copacabana Palco de tantas celebrações de nosso país Presencia esta verdadeira celebração de fé Com o testemunho e alegria vibrante de milhares de jovens de todo o mundo Tantos outros provavelmente quiseram estar aqui Mas nos acompanham com suas orações e pelos diversos meios de comunicação Sabemos, querido Santo Padre Que a presença de Vossa Santidade como sucessor de Pedro Unidade dos discípulos missionários Nos fortalece no caminhar junto a Cristo Roma ao Pai Essa realidade de missão Já foi bem vivenciada Em milhares de comunidades espalhadas Pelas dioceses de nosso Brasil Durante a semana missionária Tantos jovens de diferentes países Já puderam compartilhar a vida Fazer-se um com Deus E descobrir Porque a América Latina é conhecida Como o continente da esperança Aqui estão hoje Jovens De quase 180 países E de todas as dioceses do Brasil Que com sacrifícios E enfrentando dificuldades Vieram para viver como peregrinos Esta semana Eles são os protagonistas De um mundo novo Que sonhamos acontecer Eis uma tarefa desafiadora Para todos nós Em especial para os jovens A esperança de Cristo Precisa chegar a muitos jovens Entristecidos em um mundo de consumismo Egoísmo Desigualdades e falsas alegrias Essa tarefa Essa tarefa pode parecer difícil Em nossas famílias Em nossas famílias Escolas Rodas de amigos Trabalhos E redes sociais Santo Padre Santo Padre No início do seu pontificado Nos lembrou que temos sempre Que confessar Jesus Cristo Em nossa caminhada de fé e missão Para não cairmos Para não cairmos na tentação Com a igreja Seja na comunidade da Varginha Obrigado por nos relembrar Com carinhosa atenção A importância de um amor A importância de um amor atento A cada irmão Em especial o jovem e o pobre Que a nossa alegria Possa irradiar-se a tantos e tantos jovens Neste momento Gostei de convidar o Santo Padre E todos os jovens aqui presentes Para fazermos um passeio pelo Rio de Janeiro A cidade maravilhosa Apresentada através da devoção de seu povo A fé católica A música As cores Os movimentos Uma terra Onde o amor a Jesus Cristo Marca a sua cultura Seus costumes Sua história